Galego do olho bonito da perna, meu amigo, isso aí de Galego é bonito, meu amigo. Eu cuido essa aí, Galego, eu ganho dinheiro como o dele por aí. É, era 6h41, atenção, atenção, eu volto com Sabrina agora, atenção. Sabrina tá chamando agora direto do local da ocorrência. Sabrina, tem algum desdobramento aí? Já tem desdobramento do caso? Volta com Sabrina agora, me dá a Sabrina ao vivo, vai Sabrina! Bruna, vocês aí de casa que estão acompanhando a nossa programação, voltamos aqui da lateral da central de polícia, onde nas primeiras horas de hoje, agora há pouco, 6h02, nós entramos ao vivo com o caso de um motorista de aplicativo que saltou de dentro do seu próprio veículo após ser atacado por um passageiro durante a corrida. O passageiro permanece ainda dentro do veículo, em situação de surto. Não se trata de um assalto, nesse exato momento que a polícia registra, é um surto de um passageiro realmente. E não se sabe exatamente as motivações desse surto, sendo que ele permanece dentro do veículo, armado com um punhal. O delegado, agora há pouco, já estava conversando com a gente, frisando que ainda não conseguiram localizar familiares desse homem. O SAMU está chegando agora para fazer a ocorrência, porque como ele está ferido dentro do veículo, é preciso de um apoio para a retirada. Mas mesmo assim, estão esperando o grupo tático, que já chegou, o grupo tático também chegou por aqui, para junto com o SAMU retirar esse motorista, aliás, esse passageiro de dentro do veículo. A retirada possivelmente vai acontecer agora, porque ele está ferido, né? Ele está ferido, os golpes foi ele mesmo quem deu nele, ele está com um punhal dentro do veículo. O martelo, o delegado Paulo Josafá conseguiu pegar o martelo de dentro do veículo, mas não conseguiu conter os ânimos ali do passageiro que permanece com um punhal. A equipe do SAMU acabou de chegar, a polícia está se aproximando ali para conversar, para dizer que vai retirá-lo do carro, que ele vai ser atendido, levado para o hospital. Estamos acompanhando aí o delegado Paulo Josafá, conversando com a equipe de enfermeiros, para poder dizer como que vai ser a rota para levar-o para o hospital, né? Para também proteger a própria equipe, porque como ele está em surto, a gente não sabe o que pode acontecer. Mas a princípio, a força tática vai tentar retirar o punhal dele, para que possa a equipe aí da ambulância fazer o tráfego com ele tranquilo, para o hospital com o apoio psiquiátrico, porque ele está em surto. E a gente não sabe exatamente se o surto é alguma outra motivação, se ele estaria sobre o efeito de álcool ou de drogas, né? E o doutor Paulo Josafá, o delegado aqui, está passando toda a situação para a equipe do SAMU, que acabou de chegar. Ali vocês estão vendo também a força tática, que já chegou, ele vai se aproximar para fazer a negociação. A força tática vai convencê-lo a sair do veículo. Primeiro, entregar a arma, que é a arma branca, que é o punho, o punhal que está na mão dele, para ele fazer a entrega dessa arma, para aí sim ser todo o serviço de contenção, a par da polícia aí, fazer todo esse trabalho. Agora mesmo o policial está negociando, se aproximou ali do veículo para negociar, está tendo uma conversa, um diálogo ali. É um jovem, até agora a família não veio para cá, não localizamos os familiares dele, que está em surto, ele está em surto. Essa viagem começou lá no bairro do Valentina, como o motorista do aplicativo frisou, pegou uma viagem lá no bairro do Valentina e em direção a um motel aqui, e quando chegou próximo, ele teve esse ataque, esse surto. Olha só, ele está se remoendo ali dentro do veículo, o veículo está se balançando, ele não está querendo sair, mas a polícia vai se aproximando aos poucos, tentando convencer, conversar, na verdade. Vamos ver se a gente consegue ver aqui, mais próximo, o que está acontecendo. Olha, ele está com o punhal ainda na mão, né? Está com o punhal ainda na mão, a gente está mostrando aqui as imagens para vocês, com alguns detalhes. A equipe do SAMU já sabe do que se trata e agora vai se aproximar. Vamos lá, vamos tentar ver aqui e esperamos que a socorrência saia tudo bem, que ele não se machuque mais, né? Que a polícia consiga. Olha, abriu a porta do outro carro ali, olha, o policial está conversando com ele, está pedindo para ele sair, está convencendo, dizendo que não vai acontecer nada, que ele vai ser só levado para o hospital, por isso que a ambulância está aqui, que também foi uma forma de tentar acalmar, Bruno, tentar acalmar o ânimo dele para dizer que ele só vai para o hospital. Olha, uma maca se aproximando aqui, né? Porque ele está ferido, ele está com alguns cortes, tem ferimentos no rosto, tem ferimentos na mão. Como ele está sentado dentro do veículo, a gente não sabe se tem ferimentos em outras partes do corpo. Mas olha só, olha o momento de tensão agora, o gato está se aproximando, olha só, o policial ali se aproximando, momentos de tensão, vão entrar dentro do veículo, vão entrar dentro do veículo. O delegado Paulo Josafá está negociando, está se aproximando, olha só, trânsito totalmente parado aqui para que não haja nenhuma situação de risco para quem está passando na área, ele está armado com o punhal, olha só, ele está mostrando a arma ali, o punhal, está mostrando, vai entregar o delegado, ele vai entregar o delegado, ele vai entregar o delegado, entregou, entregou o punhal, entregou o punhal, acaba de entregar o punhal, agora sim a polícia vai tirar dentro do veículo. Agora sim, vamos lá, vamos mostrar aqui, agora sim, ele vai ser retirado do veículo, acabou de entregar o punhal ao policial, agora vão tirá-lo do veículo, olha, ele está deixando ali o celular, o fone de ouvido, vamos lá, vai sair do veículo, vai sair do veículo, nesse exato momento, mostrando, o dono do veículo se aproximou ali também, para depois verificar o que foi que houve de danos, mas olha lá, o passageiro vai sair do veículo, nesse exato momento, alguns populares chegando aqui próximo, mas ele entregou o punhal, ele entregou o punhal, já entregou o punhal, olha aí, está saindo do veículo, colocando ali a sandália dele, o motorista do veículo está próximo também, mas a polícia está dando todo o apoio ali, aos poucos, com muita calma. A gente agora, a Sabrina segue ao vivo lá, a gente, inclusive, nesse momento, está ao vivo no YouTube, nós tivemos um problema técnico, somente agora entramos no YouTube, dizer a você que está em casa, que o YouTube da TV Arapuano já está ao vivo, nesse momento, quem está ligando a TV agora, após uma tensa negociação, de aproximadamente 50 minutos, a polícia consegue, nesse exato momento, render o homem que estava dentro do veículo, que ainda está dentro do veículo, armado com... segura lá com Sabrina lá, segura lá com Sabrina, armado dentro de um veículo com um punhal. Após uma intensa negociação, a polícia conseguiu fazer com que ele entregasse a todo um aparato policial, com tropas especiais, com a equipe do SAMU, ele já entregou o punhal, não oferece mais risco, então, ali, acredito que é uma negociação, não sei se o SAMU já está do outro lado, fazendo um procedimento de medicação desse jovem. A gente percebe que é um jovem, ele é um jovem, está alterado, visivelmente alterado, com sinais de algum tipo de entorpecente, a expectativa para a saída dele agora vai sair, a gente vai ver um pouco mais de quem é esse jovem, de quem se trata, e a preocupação do motorista do aplicativo, que deve ter o carro ali por dentro, literalmente cortado e destruído. Ele está do lado de fora, a gente vai conversar também com o motorista do aplicativo, eu já volto com a Sabrina, já abraçando aos meus amigos que nos acompanham no YouTube. Compartilhe agora, TV Arapuã, entra no YouTube, Lá você acompanha todo o desdobramento desde o início. Entre agora, YouTube, TV Arapuã, estamos ao vivo também. É com você, Sabrina. Bruno, aqui os policiais que conseguem, estão tentando retirar ele do veículo, ele está preso ali ao cinto de segurança, que ele mesmo enrolou nele, mas agora já conseguiu retirar, ele está com os documentos na mão, está com o CPF e RG, está com alguns documentos na mão, mas parece que ele está resistente a sair, ele tentou sair e voltou, a polícia está pedindo ali apoio, olha só, nesse exato momento, a força tática é quem vai atuar agora, a força tática é quem vai atuar, ele se recusa a sair de dentro do veículo, ele se recusa a sair de dentro do veículo, olha só, a polícia pega nele, a polícia pega nele, vamos lá, o passageiro, olha só, o policial pede para ali, parece que chegou um parente dele, é um parente dele, é um parente dele, acabou de chegar um parente dele, mas a polícia pede que ele não se aproxime, é um parente dele, é um parente desse passageiro que acabou de chegar, esse de vermelho aí é um parente dele, para tentar ver se eles se reconhecem, essa situação toda aí, para não fugir do controle, né, apesar de não ter mais riscos, porque o punhal foi entregue à polícia, agora é só retirado dele do veículo mesmo e levaram para o hospital, olha só, um parente dele acaba de chegar, acaba de chegar, vai tentar se aproximar para ver o nome dele, as possibilidades desse surto ter acontecido, as motivações, mas olha só, olha tanto de policial que vocês estão vendo ao redor do veículo, para retirar esse passageiro de dentro do veículo, é um jovem, ele é um jovem, que está em situação de surto, não sabemos ainda a base de que, se seria droga, se seria outro efeito medicamentoso, mas ele está em surto, totalmente em surto, mas agora não há mais risco de vida, porque ele acabou de entregar o punhal, e olha só, vai sair do veículo agora, agora sim, vai sair, sem uso da força, sem uso da força, vamos tentar aqui, deixa eu falar, o senhor é parente dele, o senhor é parente dele, qual seria o motivo do surto? ele está com os ânimos também um pouco alterados aqui, claro, se trata de um parente, um familiar dele, não sabemos se é filho, tentar se aproximar aqui, o senhor é parente dele? Eu não vou de entrevista não, eu fui me candidato duas vezes, não queria nem sair, mas era só mais para o senhor falar alguma coisa, ele não quer falar, diz que não gosta de falar, e está bastante alterado também, viu? está bastante alterado também, o parente que viu socorrer está bastante alterado também, não quis falar com a imprensa, e olha só, ele está conversando com o policial, tentando dizer ali ao policial, quem é ele, a identificação que nós não temos até agora, Bruno, você está vendo que a enfermeira está chegando ali próximo, porque realmente ele está com alguns ferimentos no braço, no rosto, mas a gente está aguardando aqui a saída dele, de dentro do veículo, se trata de um homem surto, e por isso tem que ter todo um cuidado, todo um apoio psicológico, uma conversa, mas risco não há, porque a arma branca, o punhal já foi entregue à polícia, então agora é só uma questão de retirada mesmo do veículo, olha só, vai ter que tirar a força, praticamente a força, ele não quer sair, ele não quer sair, tem dois policiais dentro do veículo, dois policiais, mostra aqui, mostra desse lado de mar, e isso, saiu, saiu, saiu do dentro do veículo, saiu do dentro do veículo, olha só, saiu do dentro do veículo, olha só a situação, ele está com a perna toda inchada ali, toda inchada, a perna toda inchada, é um jovem, é um jovem, ele não vai conseguir, claro, dar a palavra, a polícia está pedindo para a gente não se aproximar, olha só, que situação, e com um copo, um copo de plástico, quem está ligando a TV agora, possivelmente, nós estamos ao vivo mostrando, após uma tensa negociação, de aproximadamente 50 minutos, o Gilmar está posicionando melhor a câmera lá, a polícia tem que fazer uso da força, um caso como esse, não tem como intervir, sem ter uso da força, ele junto com a equipe do SAMU, tem que amarrar, para que ele não saia da maca, tem que amarrar ele, isso é de praxe, é como acontecer, quando o paciente está em situação de surto, então, para que ele não perca o controle, durante a ida ao hospital, tem que amarrar mesmo, então estão fazendo aí, a amarração dele na maca, para que ele não escape, mas é um jovem, muito jovem mesmo, mas ele está ali agarrado, com um copo de plástico, um copo que a gente está chamando de dizer, que é de chope, deve ter vindo, de alguma balada, de algum lugar desse tipo, mas olha só, totalmente descontrolado, olha, mostrar um pouquinho ali, do rosto dele, está muito ferido o rosto dele, olha ali, olha ali, o policial tentando conversar com ele, pedindo calma, até para que a primeira, possa iniciar os primeiros procedimentos, para levá-lo para o salão, mas estão amarrando ele, estão amarrando ele, para que ele não escape, da maca, durante a viagem, aí ao hospital, o tráfego aí, para ser seguro, para toda a equipe, como ele está em situação de surto, é preciso fazer isso mesmo, para o pessoal aí de casa, não se assustar, que isso é comum acontecer, para a segurança do próprio paciente, quando está em questão de surto psicótico, ou quando está sob efeito de drogas pesadas, tem que haver esse tipo de situação mesmo, amarra, para que o trajeto até o hospital, seja seguro, Bruno, esse é o procedimento legal, a enfermeira está ali conversando, a questão dos ferimentos, para ser tratados, não vão ser tratados aqui, por conta da situação dele, então vai ser totalmente levado aí, para o hospital, mas graças a Deus, agora a gente pode, observar essa situação de total controle, as primeiras horas de hoje, foram realmente muito tensas, a princípio a gente pensou que era um assalto, o motorista do aplicativo, está ali dentro do veículo, verificando os danos, os danos, a gente vai tentar mostrar, daqui a pouquinho a situação do veículo, nos acompanhe, primeiro a gente vai mostrar aqui, como vai ser o trajeto dele, que estava em surto, esse passageiro, vai ser levado agora. Vamos tentar falar com a polícia, vamos tentar falar aqui com a polícia, chamar meus cinegrafistas de mar, vamos lá. Claro mesmo, aparenta de problema mental, agora o SAMU vai levar para o PASB, Mangabeira, medicar. Ele deve ser um acidente, algum acidente que ele teve, ele está com a perna, na perna, não, até o momento não, mas deve ter. Então ele já pegou o veículo, com essa situação? Aí eu não sei, o motorista do carro deve estar aqui, não sei como ele pegou esse veículo. Então o motorista disse que não, que ele estava bem, aparentemente bem, e pegou a corrida. Então esse corte deve ter sido ele mesmo. Não, mas corte é onde você está falando? Corte no rosto. Sim, deve ter sido, sim, com certeza, ele deve ter se machucado, com essa ferramenta aqui. Esse é o punhal que ele estava? Na verdade é um saca-rolha, mas ele abriu aqui e terminou, dá para usar como arma, dá para se ferir. Cortando? É, ele fere. Ele chegou a falar alguma coisa a respeito do porquê que ele teve esse surto? Não, ele não falou nada ali, não falou nada, só ficava mexendo nas coisas, mexendo. Mas dava para ver claramente que estava em surto, né? Isso. O soldado Carneiro, o sargento Carneiro, que está aqui à frente da situação também, ainda não sabe explicar direitinho, mas olha o motorista do veículo, motorista do veículo, deixa eu conversar com você rapidinho, você viu dentro do seu carro como é que está? Vi, vi. Destruído, né? Destruído, né? Deixa eu olhar aqui, observar, atenção de mar, mostrar um pouquinho aqui o veículo, deixa eu observar o veículo como é que está? Vamos abrir aqui? Olha só, destruiu o veículo, a parte de trás, o banco está com muito sangue, o banco está com muito sangue, mas tem um decreto ali cortado, tem copo de cerveja, uma situação bem delicada, bem delicada. É preciso aqui, né? Fazer uma reforma para que ele volte a usar o próprio veículo para o trabalho. Olha só, ele está sendo levado agora, estamos mostrando. Olha só, estamos mostrando aqui, ele totalmente preso ali à questão da maca, para poder aí sim, conseguir retirá-lo aqui do local. Tem muitos populares aqui próximos, e muitas vezes isso atrapalha um pouco o trabalho, viu? Por isso que a polícia está pedindo para todo mundo se afastar. Olha só, ele está sendo amarrado aí pela enfermeira, enquanto a gente está observando toda a situação. Doutor Paulo, tem mais alguma atualização a respeito disso? Vamos ver aqui se o doutor Paulo fala com a gente. Olha só, parece que tem um dinheiro dentro do veículo, que seria dele, do passageiro. vamos observar aqui o que é, o que seria. A gente está apurando ao vivo todos os detalhes, para a gente inclusive entender o motivo desse surto, quem seria esse jovem. Olha só, olha só, o doutor Paulo está conversando aqui com outras pessoas, parentes, para poder ver se consegue identificar quem seria a vítima, o nome dele, a idade, onde realmente ele mora. Mas aparentemente a gente vê ali que seria um jovem. ele está com um procedimento ali na perna, a perna bastante inchada, a gente não sabe a motivação desse inchaço, se seria efeito de algum remédio ou de alguma droga. Mas ele não está bem, aparentemente não está bem, ele está realmente em surto ainda, como vocês podem observar. Olha só, mesmo amarrado, ele tenta, ele tenta se levantar, ele tenta se levantar. Vai ser levado agora, Bruno, está sendo levado agora, nesse momento ele está sendo levado, a equipe do SAMU conduzindo, olha só, a situação, a equipe do SAMU agora conduzindo, esse passageiro que entrou em surto, durante uma corrida, com o motorista de aplicativo, ele teve esse surto, e agora sim vai entrar dentro da ambulância, e vai ser levado, vai ser levado, nesse momento ele vai ser levado, você pode observar que ele continua ainda, com as características do surto, tentando entender a situação mais clara, só após receber todos os medicamentos, as orientações médicas, é que ele vai voltar em SAM, e conseguir falar, e dar a identidade dele, e que as pessoas consigam entender, lá mesmo no hospital, o que foi que aconteceu com esse jovem. agora ele entrou dentro da ambulância, e vai ser levado para o hospital, para os procedimentos. A gente vai tentar aqui ver se, doutor Paulo José Fá, atualiza alguma situação, vamos conversar com o motorista do aplicativo, doutor Paulo, alguma atualização? Alguma atualização, identidade dele? Não, a identidade dele não vai voltar ainda, temos logo mais, o motorista vai receber o pior agora, porque o motorista também falou um assunto aí, que precisa ser verificado. O que seria esse assunto? Porque ele disse que estava no copo, 250 reais, que era para pagar a pensão do filho dele, que ia pagar hoje, e esse dinheiro, o motorista disse que está no bolso dele, se estiver no bolso dele, vai ser feita a apreensão, e depois ele vai vir para responder, por esse fato que ele causou aí, para o motorista. Então, o motorista do aplicativo disse que o dinheiro dele está dentro do bolso do passageiro. Que é 250 reais separado, que é para pagar uma pensão alimentícia hoje. Isso é a palavra de mais de... Só vai mencionar ele agora, quando chegar a enfermeira, que é quem vai fazer esse procedimento, e lá, a PM está lá e vai fazer a apreensão e apresentar a delegacia, no caso, na central aqui, que não vai ser na homicídia, vai ser na delegacia aqui, na central do flagrante. para o procedimento que for ser realizado, se é um TCO ou não. Está aí, está aí, doutor Paulo explicando os procedimentos que vão ser após a situação. Acho que acabou de chegar um parente aqui, dele, para identificar. Vamos tentar se aproximar, ver se ela consegue falar com a gente. Simão Clemente. Simão Clemente. Simão Clemente. Simão Clemente. Simão Clemente, é. Simão Clemente. Qual a idade, disse? Olha só, o nome dele é Simão Clemente, o nome do passageiro é Simão Clemente, não revelou aqui a idade, mas a moça é parente dele, sim. Está conversando com o motorista. Olha só, está conversando com o motorista do aplicativo. Ela está tentando conversar ali com o motorista do aplicativo, o motorista explicando os prejuízos que teve no veículo e o possivelmente sumiço desses 250 reais que estavam no porta-luvas do carro e que possivelmente estava no bolso aí desse cidadão, que pegou essa corrida. Olha só, estamos tentando entender aqui a situação. Ela está dando o telefone dela ali. A senhora é o que dele? Ela está respirando fundo, tentando entender a situação. É delicada, uma situação delicada. Ela é mãe do filho dele e acompanhou tudo pela televisão. Ou seja, ela é mãe do filho dele, nem casada ela é com ele. Ela só fez dizer que é mãe do filho dele. Tem dois filhos pequenos, tem emprego, tem família, tem família. Foi muito bem criado ele, como a senhora está dizendo. Quanto tempo a senhora conhece ele? A gente foi casado 12 anos. 12 anos de casados. Tem filho com ele? Dois. Qual o nome dele, a idade? O dele é Simão, ele tem 29 anos. Simão de quem? Simão Clemente. Ele trabalha com o quê? Ele é motorista de aplicativo. Também é motorista de aplicativo. Só para a gente entender, essa é a primeira vez que você vê ele nessa situação? Vamos lá. Vamos levar agora. Vamos levar agora. Olha só, Simão, 20 e poucos anos, como vocês viram aí, tem dois filhos. a ex-esposa dele acabou de afirmar que não tinha necessidade de ele fazer isso, de ele ter esse surto, porque ele foi muito bem criado, possivelmente de uma família equilibrada, mas que infelizmente, acometido de um surto, acaba fazendo uma situação como essa. Bruno, a gente segue por aqui. Agradeço a todos vocês que acompanharam até agora desde 6 horas da manhã, com toda essa ocorrência, mas essa é a situação. Vamos depois procurar entender o que foi que houve com ele e principalmente saber os motivos desse surto. Se foi realmente alguma droga mais pesada, o que teria acontecido, Bruno? É com você. De certo modo, falando como cristão e como ser humano, você fica assim, triste ao ver tanto cenário desse, pior que isso tem se tornado cada vez mais comum, principalmente entre jovens. A você que é jovem, que está me assistindo agora, tem muitas crianças que assistiram a essa história desde o final. Eu tenho certeza que tem muitas famílias que estão agora, sentadas agora, tomando café e assistindo a esse desdobramento. Para que isso não aconteça na sua casa, para que isso não aconteça na sua família, claro, somente o exame é quem vai comprovar, mas como bem disse a polícia, ele com sinais claros de ter feito uso de algum tipo de entorpecente, sinais claros de alguém que fez algum uso de algum tipo de entorpecente, para que você está em casa agora, possa compreender. É disso daí a pior o que o uso de entorpecente pode fazer, o que o uso de droga pode fazer na vida de alguém. Jovem, como a moça disse, 29 anos, pai de família, tem dois filhos, a ex-esposa foi lá, prestou a solidariedade a ele, vai com ele para o hospital, ao que chega para a gente é um rapaz de família, mas está nessa situação, gente, está nessa situação que a gente jamais queria mostrar aqui, e queria desejar. Graças a Deus é que não houve ferimento de forma grave, houve toda essa tensão, ele está cortado, então sei que ele seja medicado, que passe tudo isso que ele está passando aí, que faça algum tipo de tratamento para não ficar mais nessa situação. 6, 7 e 6 agora, já? E aí E aí E aí